Isso foi um tiro no pé, e a direita agora pode dar um checkmate. A direita agora, ela tem em suas mãos, ela tem tudo, ela tem tudo para dar um checkmate nesse desgoverno. É só a direita agir com sabedoria, a direita agir com inteligência para dar esse checkmate. E hoje eu vou mostrar para você o que a direita tem que fazer para dar esse checkmate nesse desgoverno Lula. O Zé Trovão, ele já começou, a primeira coisa foi pegar o que aconteceu, essa cervegoíça, essa nojeira, aquele troço que nós vimos do Lula, e fazer uma denúncia aos Estados Unidos. A denúncia já foi feita. Ótimo. Esse é o primeiro passo. Agora, Fábio, qual é o próximo passo? Vou explicar para vocês, mas vamos entender, quando eu falo que foi a melhor notícia do ano, talvez, você vai entender assistindo algumas coisas que eu pesquisei durante o dia de hoje. Passei um tempo pesquisando aqui muitas coisas. Vamos entrar aqui em algumas discussões com o... Já que o Lula... Deixa eu tirar esse cabo daqui que está atrapalhando. O Lula disse que a Venezuela é uma democracia. Vamos ver o que a Globo diz. A Globo. Olhar pelo ponto de vista humanitário. E a coisa é bastante ruim. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, desde 2015, 7 milhões de venezuelanos deixaram o país. A Venezuela tem cerca de 28 milhões de habitantes. Então, isso é um quarto da população fugindo do país. Aí, se a gente olhar para quem está lá, para quem ficou na Venezuela, 6 milhões e meio, de acordo com a ONU também, passam fome. E entre crianças, quando a gente olha só o universo de crianças, 4,1% das crianças sofrem de desnutrição aguda. Talvez vocês lembrem, não faz muito tempo, as imagens das pessoas na Venezuela caminhando atrás de caminhões de lixo e tentando tirar comida de lá. Fome é um problema grave na Venezuela. Agora, números que mostram a repressão do regime de Nicolás Maduro. E aí, entra o que Otávio e Júlia estavam falando, que é essa espécie de ditador moderno, ou a forma como as ditaduras acabam prevalecendo hoje, que não é com tanque dominando e tomando o poder à força, mas cerceando as liberdades, cerceando as opções das pessoas. Segundo a Human Rights Watch, só entre 2016 e 2019 estaria o número 19 mil execuções extrajudiciais. Segundo a organização, é como se fossem 19 mil assassinatos pelo governo. Quando as pessoas são mortas em poder das forças do Estado, sem que haja qualquer processo legal para que isso aconteça. E aí, desde 2004, também, 15 mil pessoas foram presas. Prisões que a organização acha ou vê como ilegais prisões abusivas. Nesse período, Maduro também caçou os direitos políticos de outros adversários, impediu que eles concorressem. E assim, essa ditadura moderna foi cercando as opções e a liberdade das pessoas. Olha o que a grande mídia está dizendo. Então, quer dizer que o regime democrático da Venezuela assassinou 19 mil pessoas? Você está entendendo como é que a notícia é boa da aproximação do Lula ao Maduro? Você não está entendendo ainda? Vou mostrar mais para você. Você vai entender. Você vai terminar essa live aqui e falar, caraca, foi a melhor notícia do ano. Você vai entender. Você vai entender. Porque nós, durante a campanha, nós falávamos para o povo brasileiro, esse bando de zumbi que votou no Lula, essas pessoas que o Lula é isso. O Lula é um ditador. Eu explico para vocês que a esquerda são aquelas pessoas que pregam olhando para um espelho. Já falei isso para você. Eu falo isso com os caras que eu conheço que são petistas. Quando eles falam coisas absurdas, eu falo, cara, certamente você escreveu isso aí olhando um espelho. Então, você fala para você mesmo. Só que você está escrevendo. Mas essa mensagem é para você. Quando chamavam Bolsonaro de ditador fascista, ele estava falando dele, do Lula. O Lula é um ditador fascista. E nós vamos entrar nesse detalhe ainda. Nós vamos entrar. Porque existe uma diferença muito grande em você fazer negócio com governos fascistas. Porque muitas pessoas ficaram frustradas, tristes, desesperadas, desapontadas, desanimadas. Porque o Maduro veio visitar o podre. Isso. Na verdade, os dois parecem que estão fazendo uma visita ao Brasil, né? Os jornais notificaram que o Maduro visita o Lula, o podre. Mas, na verdade, tanto o Lula, o podre, quanto o Maduro estão visitando o Brasil juntos, né? Porque o Lula passou esse começo de governo sempre viajando. Então, finalmente, o Lula está no Brasil. Mas as pessoas ficaram muito tristes com esse encontro do Lula, o ex-presidiário, com o futuro presidiário, né? Com os dois ditadores. E isso é uma visão completamente errada que a direita está tendo. Cara, nós da direita, ver essa notícia do Lula se aproximar ao Maduro foi a melhor notícia, talvez, do ano. É a notícia da semana. É uma notícia sensacional. Ela revela para todos nós que já sabíamos, mas revela agora para os globalistas, os isentões, a direita limpinha, a esquerda limpinha, o pessoalzinho do Bolsonaro e Lula é a mesma coisa. Ela revela para todo mundo aquilo que eu e você já sabíamos. Que o Lula é um ditador, que o Lula é um fascista, que o Lula é isso. Ele diz lutar pela democracia, afirmando que uma democracia é a Venezuela. Então, se Venezuela é uma democracia, então o Lula luta para fazer o Brasil desse tipo de democracia, que é um escândalo ao mundo todo. O mundo todo, mais uma vez, leva uma rasteira do Lula e desperta na manhã dizendo que Lula errou. Você vê a Globo, você vê a Folha de São Paulo, você vê toda a grande mídia dizendo, Olha, não podemos defender um indefensável. O Lula errou. Cara, se isso não for uma boa notícia, o que seria uma boa notícia para você? Claro, poderia ser melhor. Mas o Lula mesmo disse que queria visitar o Hugo Chaves, uma coisa assim, né? De repente essa notícia poderia ter sido melhor, essa visita inesperada. Mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é entender politicamente o que está acontecendo e fazer uma estratégia. Cara, isso... Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela, você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.